Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Pai mete o pix que eu fico apaixonado Pai mete o pix que eu fico apaixonado Pai, raga Pai mete o pix que eu fico apaixonado 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 Chama um pão, vai chegar Se liga aí na tela do celular Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Oi, calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chuga! Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais ouvir, tá me aceitando Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais ouvir, tá me aceitando Eritilando é uma sensação pra bater no paredão Bata, bata, bata no paredão Isso é uma banda, é Bata, bata, bata Raja na pegada do papai Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado